Música Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é José Bezerra da Silva e eu também espero ser breve, mas eu gostaria de primeiro agradecer ao presidente Azedo, Maurício Azedo, por ter nos recebido aqui. E também quero agradecer à doutora Rosa pelo brilhante trabalho e nos receber, porque a esperança, doutora Rosa, ela é constante e é a mais doce das paixões. E ela nunca abandona quem sofre, quem está preso ou quem está doente. E o povo que vem aqui tem esperança e espera que a Comissão da Verdade possa virar a página negra que o Brasil conta e contou com as torturas até o dia de hoje. Como a senhora sabe, que até hoje as torturas permanecem. Quero também agradecer à ABI e à Comissão Nacional da Verdade, representando a Associação dos Anistiados da Bahia, na pessoa do seu presidente Carlos Conceição, e também da Associação do Rio Grande do Norte, na pessoa do senhor João Mendonça. E eu vou procurar ser breve, mas eu quero falar sobre a perseguição política que se abateu sobre os cabos da FAB, porque o brigadeiro Eduardo Gomes, depois que recebeu um tiro de um cabo da FAB, ele jurou que nunca mais deixaria que um cabo permanecesse na FAB. E tão logo ele pôde, ele criou a chamada, a fatídica portaria 1104 e perseguiu os cabos até o último dia da sua morte. E como prova da perseguição dele e do poder que ele tinha na FAB, eu vou ler um requerimento que está aqui, um ofício, que está aqui assinado, não pelo brigadeiro Eduardo Gomes, mas praticamente a mando dele, onde ele estava internado. O ofício é esse, diz secreto. E a perseguição contra os cabos da FAB era tamanha contra as praças? que dizia o seguinte, Ministério da Aeronáutica, Hospital da Aeronáutica, aos cuidados do senhor ministro da FAB, resposta ao ofício número 05 de 1977. Quanto ao caso do cabo Queiroz, militar do quadro de enfermagem, José Augusto Bequeróis, Ferreira Filho, não podemos dar oportunidade ao Queiroz. de ser oficial da FAB. Pouco importa se o mesmo passou em oitavo lugar para a Academia de Força Aérea ou em primeiro lugar para a Escola Preparatória de Cadete. Devemos reformá-lo como comproventos de primeiro sargento enfermeiro. No quadro de doença mental grave, o mesmo deverá ainda constar no seu prontuário, que é louco. quando o sargento Queiroz é o único militar que luta por democracia no Brasil. Não pode evoluir com as suas loucuras, uma vez que o mesmo vazou informações do plano de mortes contra o senhor Mauro, 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 Mauro Covas, Mauro Covas, Silvio Santos, dono de alguns bancos no Brasil, Hebe Camargo, Fernando Henrique Cardoso e dona Nina, dona da Universidade Veiga de Almeida. Devemos, portanto, interná-lo no isolamento do HCA e sua mãe receberá os seus proventos. O que o cabo Queiroz passou, eu vi, eu vivenciei. E o cabo Queiroz não foi o único a ser internado como maluco pela aeronáutica para que ela se livrasse do que os cabos sabiam. Nós sabíamos que na base era do Galeão, o presídio de presos políticos torturava e até assassinava onde foi assassinado o jovem Stuart Edgar de Anjo. Eu chamei a ambulância para socorrê-lo naquela madrugada quando a ambulância saiu e disse que não tinha mais nada a fazer. Nesse mesmo presídio subterrâneo, onde as celas estão lá, acredito que sotterradas, também ficaram os 56 cidadãos que voaram no Hércules 56. Os presos do Hércules 56 ficaram alojados na base era do Galeão até que os outros presos se reunissem porque o exército não queria que aqueles presos zarpassem do país. Tanto é que o Hércules ficou voando para depois pegar um último preso que, se não me engano, vinha de São Paulo. Quero também dizer que na base era do Galeão, os enfermeiros de plantão eram chamados pelo oficial de dia para aplicar a injeção em presos políticos que estavam no subterrâneo com a perna gangrenada. O enfermeiro que aplicou essa injeção está aqui. Quero dizer para vocês que na base era do Galeão muitos presos ficavam confinados anos e alguns de nós íamos levar comida para eles. entregavam da comida e saíamos. O enfermeiro ia lá e aplicava a injeção via que não podia fazer nada que a perna estava gangrenada e era obrigado a vir embora. Então, torturas houve muitas. E aqui tem o Marcelo que sabe das torturas que o bombeiro sofreu tem o Luiz Cláudio que sabe das torturas que sofreu no Exército tem o Naldo que sabe das torturas que sofreu na FAB Então, quando acabou o golpe houve o nascimento que sabe dos presos subterrâneos da República do Galeão Então, quando houve o golpe muitos militares foram embora como foi o comandante Santa Rosa e aqueles que estiveram aqui de manhã e o coronel que estava agora há pouco aqui mas depois do golpe nós sofremos horrores nós fomos torturados presos fisicamente psicologicamente e não tinha quem nos ouvisse Nós tínhamos liberdade vigiada nenhum delegado aceitava que nós fizéssemos uma denúncia nenhum juiz aceitava um processo nosso e os advogados tinham medo de pegar processo para lutar pelos nossos direitos e se denunciássemos quando chegássemos no quartel no dia seguinte era pior e eles diziam se gritar apanha mais e as covardias ocorriam dentro da base aérea do Galeão nos quatro cantos do quartel ou dentro do subterrâneo qualquer oficial era um rei e prendia qualquer um de nós nós entramos lá para ser oficiais militares democráticos e não torturadores e colegas nossos eram tirados do nosso meio para virar torturador ou tortura também ou será torturado o Brasil precisa mudar essa história muito obrigado Toné Obrigado Obrigado Obrigado